Lúcia Filipini nasceu em 1672, perto de Roma, e ficou órfã cedo. Educada pelas beneditinas, descobriu seu dom para ensinar e, ainda adolescente, tornou-se catequista paroquial. O cardeal Barbarigo a levou para concluir estudos com as clarissas e depois liberar a fundação de escolas católicas. Trabalhou nisso por 40 anos, criando o Instituto das Professoras Pias. Em 1707, estabeleceu uma escola em Roma a pedido do Papa. Faleceu em 1732 e foi canonizada em 1930. Seu legado continua nas escolas pias espalhadas pelo mundo. E se vocês gostaram do vídeo, por favor compartilhem com outras pessoas, assim juntos podemos espalhar estas lindas histórias.